Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Meu nome é Gabriela, eu tô aqui dando a comidinha do Timóteo. Hoje é segunda-feira, de tarde, e eu decidi começar esse vlog... É, neném, você tá com fome? Pra vocês, por quê? Essa semana é a Semana de Gabi Todo Dia, vocês já viram aí alguns dos vídeos, até que eu já tinha deixado gravados. Eu planejei uma semana super legal, de conteúdos super legais aqui pra vocês, mas vocês já devem estar vendo, já devem estar sabendo aí, vendo em todos os lugares o que que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E eu não poderia só trazer esses conteúdos legais que eu planejei sem conversar com vocês sobre o que tá acontecendo. Então, nesse vlog, a gente vai conversando sobre isso. Pra quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Graças a Deus, estamos bem, estamos seguros. A minha cidade já tá com a situação bem controlada, tem pessoas fora de casa ainda, que precisaram deixar as suas casas, tem pessoas que perderam tudo, mas comparado às outras cidades, a situação em Caxias tá bem mais controlada. Hoje tá fazendo um dia de sol, ontem também fez sol, graças a Deus, o que ajuda muito nas buscas, o que ajuda muito nos resgates, o que ajuda muito pra situação não piorar. Então, nesse vlog, eu quero, aqui no meio dos meus afazeres, ir conversando com vocês sobre o que tá acontecendo, sobre como é que a gente tá, sobre como foi que isso aconteceu, sabe? Porque foi algo inesperado. Eu lembro de, na semana passada, olhar a previsão do tempo, pensar, nossa, vai passar a semana chovendo, vai ser difícil de secar roupa. Esse foi o meu único pensamento. E eu acredito que a maioria das pessoas tava pensando isso. Mas acontece que começou a chover e não parou. Não parou, não parou e não parou. A mãe já vai dar mais pra você. E pra gente era isso, era chuva. Só que a situação foi ficando cada vez pior. As represas, né, tiveram seu nível cada vez mais elevado, seu nível de água. Os rios transbordando, as pontes indo embora. E é engraçado que eu tô falando isso com vocês enquanto eu tô aqui dando comida pro Timóteo. E a gente tava vendo toda essa situação acontecer e a vida tinha que continuar, né? Com o bebê, a gente tem muito essa urgência. A gente tá de coração partido. A gente tá de queixo caído, assim, abismado mesmo com tudo que tá acontecendo. Mas tem alguém ali do seu lado, né, que não sabe o que tá acontecendo. Vai te empurrando, né, pra continuar fazendo as coisas. Eu quero conversar mais com vocês sobre isso nesse vlog. Eu vou deixar aqui embaixo também todos os links confiáveis, né? Todos não, mas alguns dos links confiáveis de onde você pode ajudar, fazer sua doação de dinheiro, fazer sua doação de roupas, de material de higiene, de alimentos. Não apenas pra você que é aqui do Rio Grande do Sul, mas também pra você que é de fora do estado. Eu sei que os Correios e a CVC estão com ações pra quem é de fora do Rio Grande do Sul e quer doar coisas físicas, né? Eles estão se comprometendo a trazer isso pra cá, pro Rio Grande do Sul. Então, isso é bem legal. Eu vou deixar aqui embaixo onde essas ações estão acontecendo pra você ajudar. Por mais que você só possa doar pouca coisa, ainda assim, isso é muito importante porque pensa que você pode doar um pouquinho e as pessoas perderam tudo. Tudo mesmo. Então, a gente vai conversando durante esse vlog e eu espero que você faça sua doação, que você ajude orando, contribuindo. Diz assim... Oi, gente! Eu tô engatinhando agora e eu passo o dia andando pela casa tirando as coisas do lugar. Aí minha mãe passa o dia arrumando. É! Diz assim, porque eu tô cheio de energia. Né, nenenzinho? E aí, gente? Hoje eu fui na faculdade pegar uns livros. Fazia tempo que eu queria ir, só que como tava chovendo, a gente não tava saindo de casa. E aí eu fui lá hoje, o tempo melhorou. Eu fui lá hoje pegar uns livros pro meu TCC. O Timóteo tá aqui do lado. É o meu barulho de fundo, né? Então, tem alguns livros aqui sobre jornalismo de revista. Tem esse jornalismo em revistas no Brasil. A arte de fazer jornal diário. Eu vou falar sobre revista, mas aí eu vou falar um pouquinho de impresso também, né? Pra fazer um contraste entre os dois tipos de jornal. Aí tem esse aqui, jornalismo, especialização e segmentação. Jornalismo de revista tem muita segmentação, né? Então, eu peguei esse aqui. Aí tem a história do jornalismo no Brasil. O estilo Magazine, né? Que é um livro sobre a revista também. E tem esse aqui, análise de conteúdo, que vai ser a metodologia que eu vou usar. Oi, gente. Eu acabei não terminando o assunto com vocês, porque o Timóteo tava querendo atenção. Já tava chegando o final do dia, ele tava cansado, então ele queria atenção. Agora já são nove da noite. Olha aqui o horário. São nove da noite, o Pedro tá dando uma aula. Vai terminar às dez. E eu tô aqui com os livros, né? Que mostrei pra vocês pra trabalhar no meu TCC. Como eu tava conversando com vocês, as aulas foram canceladas essa semana na faculdade em que eu estudo. apesar da cidade, tá? Como eu disse, com a situação controlada, eles acharam melhor cancelar as aulas nessa semana porque tem muita gente que mora em outras cidades e que estuda onde eu estudo. Minha sala mesmo tem uma menina de Canela. Gente, Canela é muito longe. É tipo duas horas, duas horas e meia daqui de Caxias. Canela é depois de Gramado. E aí tem muita gente nessa situação que mora em outras cidades e estuda nessa instituição que eu estudo. E aí eles resolveram cancelar as aulas presenciais e manter as aulas síncronas, né? Então vão ser online porque não tinha condições dessas pessoas chegarem aqui. Como eu disse, as estradas estão bloqueadas. E aí hoje é segunda-feira, dia de aula presencial pra mim, mas acabou que eu não tive aula porque hoje era prova. E essa disciplina é prática e aí a gente precisa dos computadores da faculdade, né? Que tem um programa que a gente usa. E aí a prova foi cancelada. Vão ver ainda o que é que vão fazer. E aí eu tô trabalhando no meu TCC agora. Eu tenho mais duas disciplinas. Uma tá de intervalo, né? E essa disciplina já era online mesmo. E eu tenho o TCC também, a orientação do TCC. Que também acontece online. Na semana passada eu não tive. Então as coisas estão bem acumuladas com relação ao meu TCC. Mas graças a Deus eu consegui pegar bons livros hoje na biblioteca. Coisas estão bem acumuladas porque semana passada eu não tive a orientação porque a minha internet caiu. A minha orientação é na quinta às quatro da tarde. E aí lá pelas três e meia a internet caiu e não voltou. Então eu não consegui ter a orientação online, né? A internet, na verdade, tá bem ruim mesmo. E vai e volta, né? E a gente tá com essas instabilidades. Mas como eu disse pra vocês, são coisas muito pequenas diante de tudo que tá acontecendo. Diante daquilo que tá acontecendo com gente que tá sendo mais afetada. Agora eu vou aqui continuar, né? Trabalhando nos capítulos, né? Num capítulo do meu TCC. Enquanto eu tenho tempo. Amanhã meus sogros vêm pra cá. Eles moram numa cidade próxima. E eles vêm pra cá. Eles vão ficar de tarde com o Timóteo. E eu vou conseguir sair de casa pra poder passar umas horas trabalhando no TCC. Deus abençoe pra que eu consiga avançar bastante. Deus abençoe pra que eu consiga. Deus abençoe pra que eu consiga avançar bastante. Deus abençoe pra que eu consiga avançar bastante. Deus abençoe pra que eu consiga avançar bastante. E aí, gente, tô aqui de volta Agora já é de noite, o Timóteo já tá dormindo A gente já tá quase se preparando pra ir dormir também Hoje de tarde eu fui lá trabalhar no meu TCC Eu fui pra faculdade, que é aqui perto Então eu fui lá na faculdade pra tomar café Na verdade, pra estudar num café que tem lá Mas acabou que tava tudo fechado na faculdade Eu pensei que o café ia tá aberto Porque, assim, não tá tendo aula, como eu comentei com vocês Mas as outras coisas administrativas estão lá E até que tinha aluno lá fazendo uma coisa ou outra Mas aí o café que eu gosto de estudar Só abriu pro almoço E aí eu fui procurar outros lugares pra almoçar Demorei bastante, assim, pra almoçar, não Pra sentar, pra estudar, né? Por quê? Porque meus sogros vieram pra cá hoje Eles conseguiram, né? As estradas melhoraram Eles moram em Fazenda Souza Que é tipo um distrito aqui de Caxias do Sul E aí eles conseguiram vir pra cá hoje Eles queriam ver o Timóteo Fez um dia de sol Fazia tempo que eles não vinham aqui Nem que a gente ia lá E aí eles vieram pra cá Pra ficar com o Timóteo Pra eu poder ter um tempo livre, né? Ter um tempo aí Um intervalo de tempo bom Algumas horas seguidas Pra poder trabalhar no meu TCC Graças a Deus eu consegui fazer algum progresso Não foi Ah, meu Deus, olha como eu escrevi aqui Um capítulo inteiro Mas eu consegui fazer Né? Consegui avançar Como eu não achei um lugar na faculdade Pra ficar Demorou um pouquinho Acabei perdendo um tempo, assim Mas consegui fazer bastante coisa Graças a Deus E aí os meus sogros voltaram lá Pra Fazenda Souza depois Que fica cerca de meia hora Quarenta minutos daqui Né? Lá foi atingido também Lá é bem rural, sabe? E aí caiu uma árvore No quarto deles Mas graças a Deus Não teve nenhum dano Foi uma árvore bem grande, assim Foi um livramento mesmo De Deus Eles ficaram Cortou os fios de energia De internet Mas tudo foi restabelecido Graças a Deus E eles estão bem Daqui pra frente Eu já disse pra eles Que eu vou Ficar pedindo ajuda deles, assim Com alguma frequência Pra eles Até pra eles ficarem mais com o Timóteo Que eles amam ficar com o Timóteo, né? E como eles moram aqui, tipo, num bairro perto É, em outra cidade Eles gostam também, né? Bom pra eles Pro Timóteo também Passar um tempo com eles E eu preciso dessa ajuda também Né? Pra poder focar aí No meu TCC Agora de noite também Eu fui terminar de Organizar as doações E aí, gente Nessas horas A gente vê como que a gente acumulou, né? Como tem coisas que a gente se apega E fica assim Ai, eu vou usar Nã, nã, nã Né? Eu mesma tinha Algumas semanas atrás Conversado com vocês Que eu tava de novo Fazendo uma limpa No meu guarda-roupa Eu faço isso de tempos em tempos E aí Eu tinha separado umas roupas Que eu não Se eu lembrar da existência Dessas roupas Eu pego elas de volta Mas aí eu deixei meio que elas Na geladeira, sabe? Né? Num canto assim De molho Pra poder ver Se eu ainda queria essas roupas Mas aí, gente Num momento como esse Aí a gente vê O que que é realmente importante Então eu saio tirando Tudo do meu guarda-roupa Assim, muita coisa mesmo Tava guardando muita coisa Né? Pra um próximo bebê Mas Aí eu tirei tudo Assim, tudo, tudo, tudo Tem muita coisa Que a gente fica com Apego emocional, né, gente? Mas o que é apego emocional Diante da tragédia O estado se afundando, né? O que é isso? E aí separei bastante coisa aqui E a gente vai doar Pra A gente vai doar Pra um pessoal de Novo Hamburgo A gente tem família Que mora em Novo Hamburgo Que é a região metropolitana De Porto Alegre E eles foram muito afetados Né? Muito afetados mesmo E esse pessoal de Novo Hamburgo É da nossa família Graças a Deus Não foram eles Assim, os afetados Eles estão bem Mas o nosso tio É pastor de uma igreja lá E a igreja, assim A rua da igreja Tá só os telhados Só os telhados Muita gente da igreja Perdeu tudo E eles estão precisando De tudo, assim, né? Porque perderam tudo E aí a gente separou Principalmente roupa de bebê Pelo que eu vi Em todo canto É uma das coisas Que mais estão precisando Roupa de bebê Fralda Item de higiene Para bebê Porque geralmente Quem se atenta Pra comprar coisa Pra bebê É quem tem filho Quem não tem, né? Vai comprar Pacha de dente Sabonete Essas coisas, assim Né? De adulto Porque é o que a gente pensa Primeiro Quando a gente não tem filho Quando a gente tem filho É que a gente lembra Tem que comprar fralda Tem que comprar fórmula Pra quem Né? Pros bebês que não mamam no peito Então tem uma demanda Muito grande E aí, como eu disse Eu vou selecionar Alguns lugares Que eu sei que são confiáveis Que eu conheço, assim Pessoalmente Ou conheço muito de perto Né? Pessoas que estão Direcionando bem Essas doações E vou deixar aqui embaixo Pra você poder fazer Essa doação E eu falei, né? Esse vlog Vai ser mais pra atualizar Vocês De como é que a gente está Como é que está A situação por aqui Porque Enfim, gente Eu não estou assim pra Ah, vou produzir mil conteúdos Vou gravar aqui De vários ângulos Diferentes Vou mostrar várias coisas Realmente Não dá É Ao mesmo tempo Que a gente tem que seguir A vida Né? A gente tem que fazer Coisas todo dia E ter uma criança Vai te empurrar Pra seguir a vida Né? Porque a criança precisa Dormir Precisa comer Precisa, né? Ter ali E a vida dela Vai seguindo É Ao mesmo tempo Que a nossa vida Vai seguindo O Pedro está trabalhando Normalmente, né? Ele dá aula de inglês Online Então A maioria dos alunos dele Não são daqui Do Rio Grande do Sul Inclusive Muita gente preocupada Mandando mensagem pra ele É E aí a vida tem que seguir A gente tem que continuar Fazendo as coisas, né? Mas ao mesmo tempo É Pensar que Há 40 minutos daqui Tem coisas terríveis Acontecendo Há uma hora daqui Gente Porto Alegre Que é onde mais vocês Devem estar vendo Né? É Fica Há uma hora e meia Duas horas daqui Né? É muito perto A gente estava em Porto Alegre Mês passado As cidades aqui da Serra Que Que também é Serra Tipo Eu moro na Serra Gaúcha Cidade aqui também da Serra Né? Foram completamente devastadas Então é coisa assim De uma hora Você sai de carro Uma hora daqui É Foi tudo devastado Sabe? Tudo devastado Então Orem Bastante Sabe? Porque A previsão é de mais chuva Hoje é terça-feira de noite E a previsão é de mais chuva Mais chuva E pensa que A gente não se recuperou Nem na primeira onda De chuva Né? E está vindo mais chuva Então orem Né? Orem Porque Parece que é um somatório De De desgraça Assim É um somatório De desgraça Porque não é só a chuva Até a gente roubando Gente Tinha gente roubando Os barcos Que estavam indo lá Fazer os resgates Gente Do pessoal que estava no telhado Gente roubando É O pessoal estava indo lá Fazer os resgates E tinha que ir polícia Ao invés da polícia Né? Poder Estar ajudando nos resgates A polícia tem que fazer a segurança Porque o pessoal está indo lá E roubar Olha Nessas horas a gente vê realidades Muito Escancaradas Assim Do pecado do homem De quão Pecador o homem é E também de muita graça Sabe? Bondade das pessoas Muita graça comum Muita bondade Muita generosidade Porque tem chegado Doação Né? De tudo que é campo Gente querendo ajudar E gente se mobilizando No grupo da família A gente Não é só gente assim Ah instituição Né? Alguma instituição Não A gente Pessoal no grupo da família Não Eu vou botar a gente no carro Esse final de semana E eu vou Ajudar a limpar ali A cidade de Estrela Né? Que é uma cidade aqui E vai lá Tirar barro das coisas Com perigo de deslizamento Com perigo de acontecer Tudo de novo E o pessoal está indo lá Tirando do próprio bolso Sabe? É gente que não está Esperando assim Alguém dizer Para fazer alguma coisa É não Eu fui lá Eu fiz aqui um rancho Como o pessoal diz Né? Uma feira bem grande E foi lá Fez um rancho E foi lá deixar Sabe? Nos lugares Então Muita generosidade Também A gente vê Muita bondade Assim do pessoal daqui E do Brasil todo Porque é Muito voluntário Sabe? Nessa questão do resgate Também Muito voluntário Muito voluntário Gente que está indo lá Para o olho do furacão Né? Então Deus abençoe Todo esse pessoal Amanhã que é quarta-feira Eu vou tentar Me desconectar um pouquinho Porque eu preciso Trabalhar no meu TCC Né? É esse negócio De o mundo acabando E ainda assim A gente tem que ir Seguindo a vida De uma forma ou de outra Eu preciso Terminar meu TCC Mês que vem Em junho Né? E aí Vou tentar focar Mais ainda Amanhã Vou me desligar Um pouquinho Das redes sociais Porque tudo que a gente abre Né? Para ver Todos os grupos Que a gente está daqui Grupo de família É só coisa ruim Então Né? Muita coisa boa também Pessoal se organizando E tal Mas muita coisa ruim Então eu vou Tentar me desconectar Amanhã E aqui estão as doações Como eu disse para vocês Eu tentei separar Né? Então aqui tem roupas de menino Que o Timóteo ganhou Né? Então a gente ganhou Muita coisa assim É... Para meninos mais velhos E aí a gente está mandando Aqui roupa de menino É... Isso aqui tem casaco A... Aqui tem... Roupa de bebê Eu não consegui separar Bem certinho De 0 a 3 meses E tal É... Mas eu separei Que de 0 a 6 meses É... As roupas de bebê Do Timóteo As roupas todas Que não cabem mais nele E aqui também tem um saco De roupa feminina Tem alguns calçados também Tanto de bebê Como de mulher adulta Outro dia por aqui O dia seguinte Hoje é quarta-feira O dia em que esse vlog Vai ao ar Como eu disse para vocês Esse vlog não vai ter Muita ceninha Vai ser mais conversa mesmo Porque é mais um vlog De update Eu queria finalizar Esse vlog Falando um pouquinho Da situação Aqui de Caxias E dando um panorama também Do que eu vi acontecer No ano passado E o que é necessário Para vocês até Continuarem orando E continuarem doando Aqui em Caxias Como eu disse A situação está controlada O que está acontecendo agora É que a gente Meio que passou Dessa fase da enchente Aqui em Caxias do Sul Como eu disse para vocês É bizarro Saber que Há pouco tempo daqui A situação As cidades estão Debaixo d'água Aqui a gente está Enfrentando falta de comida Tem prateleiras vazias No supermercado Está faltando pão No supermercado Para vocês terem uma ideia Tem muitos bairros Sem água Aqui também Em Caxias Sendo abaixecidos Por caminhão pipa E está fácil Nada é fácil Mas eu vou dizer novamente Em comparação Com outras cidades Está mais tranquilo Contornar a situação Porque a cidade Aqui não foi tão afetada Então a prefeitura Está conseguindo Direcionar Os esforços Para aqueles pontos Que foram mais afetados Aqui Então a gente está nessa Dificuldade de abastecimento De comida Teve muita gente Que foi estocar Combustível Comida E aí está faltando Nos supermercados Eu vou deixar uma foto Aqui para vocês verem A gente foi domingo No supermercado E estava dessa forma Isso porque Não era um supermercado barato A gente foi no supermercado Que é mais caro aqui Que era lá perto da igreja E aí estava assim Vazio de pão Não tinha pão Nem para vender Assim na padaria Porque está faltando farinha Também Então Orem por tudo aquilo Que vocês já sabem Para que as vítimas Sejam Para que as pessoas Sejam resgatadas Para que os familiares Sejam reunidos Orem pelos enlutados E orem também Pelo pós Sabe Orem pelo pós Porque Tem todas essas questões Logísticas Pensa que as estradas São todas obstruídas A gente está meio que Lilhado Isolado E aí Todas essas coisas Tem que funcionar Alimento Água Transporte Deslocamento O aeroporto de Porto Alegre Que é a principal saída Aérea Aqui do Rio Grande do Sul Está debaixo d'água E aí eles estão usando O aeroporto aqui De Caxias do Sul Para receber As doações Para então encaminhar Só que como as estradas Estão destruídas Fica muito difícil Distribuir mesmo Essas doações Mas orem por isso Sabe São tantas coisas Eu estava falando com o Pedro Que nessas horas A gente descobre Quantas coisas São necessárias Para a nossa vida Funcionar Quantas coisas Desde o abastecimento De água Até a pessoa que trabalha Ali cuidando das estradas Olhando para as estradas É muita gente trabalhando Muita coisa acontecendo Para que a gente Nem perceba Que essas coisas Existem Como por exemplo Essas questões De abastecimento De água As coisas estão acontecendo Está acontecendo aqui Mas como eu disse Isso é muito pequeno Muito pequeno Não é nada Diante Do sofrimento Das pessoas Que perderam tudo Que estão nessas cidades Que estão alagadas E aí vocês podem Continuar orando Pelo hoje Mas também pelos próximos dias Hoje está fazendo sol Aqui em Caxias O dia está muito bonito E de novo É difícil Juntar Essas duas informações O dia está muito bonito Mas a previsão Para o resto da semana É de muita 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 chuva Então orem Pelos próximos dias Porque pensa Que é uma nova leva De chuva Num lugar Que já foi muito Assolado pela chuva Então orem Pelos próximos dias Orem pelos lugares Em que a água Já está baixando As pessoas Estão voltando Para casa E estão descobrindo Coisas horríveis Que o lugar Onde elas moravam Está destruído Que as pessoas Pensa Que Essas pessoas Que saíram de casa E que estão Voltando para casa Estão Encontrando Tudo que elas conheciam Destruído A cidade inteira As famílias As perdas Na família As perdas Daquilo que era seu Sabe Claro que a gente Está mais preocupado Com as vidas Óbvio Sempre 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 Mas essas pessoas Perderam Tudo Tudo Voltam para casa E não encontram Mais nada Sabe As que estão Conseguindo Voltar para casa Para tentar Limpar Reconstruir Pensa no psicológico Dessas pessoas Eu estou aqui em casa Eu estou bem Eu estou segura Eu estou segura Eu estou bem Com essas pequenas Coisinhas De abastecimento Aqui na cidade Uma coisa ou outra Mas isso é muito pequeno Pensa no E eu já estou Muito abalada Eu tenho que tentar Desligar Minha mente um pouquinho Para continuar fazendo As coisas que eu tenho que fazer As coisas de casa Cuidar do meu filho Trabalhar Porque o trabalho não para Eu tenho que meio que desligar Porque se eu Pensar Gente Eu não faço nada Eu sento e choro E fico chorando O tempo inteiro Então Eu estou com o psicológico Abalado Agora imagina Quem está lá Como é que essas pessoas Vão se recuperar Em todos os sentidos Como é que essas pessoas Vão se reerguer E como eu disse Não é Uma cidade Não é só um município Já seria horrível Se fosse só um lugar Mas aí a gente estaria Todo mundo Direcionando esforços Para um lugar Mas é um estado inteiro Como é que o estado inteiro Se reergue Disso Então orem Porque infelizmente Vem mais chuva Então orem Para que a chuva pare Mesmo por um milagre E também Pelos próximos dias Porque quando essa questão Da chuva passar Ainda vai ter um longo Longuíssimo tempo Até as pessoas Irem se recuperando Se é que dá Para se recuperar Disso Orem porque O Rio Grande do Sul É o estado Menos evangelizado Do país E isso está acontecendo No estado Menos evangelizado Do país Então tem muita gente Que não conhece a Deus Sabe Nós crentes A gente tem O nosso consolo No Senhor A gente se refugia No Senhor Aí pensa nas pessoas Que não tem esse consolo É mais um motivo Para a gente Pregar Para a gente Evangelizar Coloque O Rio Grande do Sul Nas suas orações Em todos os sentidos Possíveis Todos os sentidos Possíveis A gente ainda tem Vídeo previsto Para essa semana Vou ter que Dar uma reorganizada Na programação Aqui Do Gabi Todo dia Eu tinha pensado Em fazer vlog fora Eu ia fazer um vlog No brechó Porque Eu quero Reorganizar Meu guarda roupa E eu vou fazer isso Com roupas de brechó E aí eu ia Sair para gravar Mas a gente Não tem cabeça Então eu vou tentar Reorganizar aqui os vídeos Para seguir Com o Gabi Todo dia Dentro das possibilidades Dentro das possibilidades Como eu disse Essa era para ser Uma semana De comemoração Meu aniversário É no sábado Não tem nem cabeça Para fazer isso Mas era para ser Um vídeo de comemoração Mas vou tentar Manter Dentro das possibilidades Alguma programação Aqui Nessa semana Orem E olhem Aqui no box De inscrições Que eu vou deixar links Para vocês fazerem A sua doação Até o próximo vídeo Deus abençoe você Tchau Tchau Tchau